Música Ser Jornal, se cria condição onde apoia o setor de justiça e a Timor-Leste. A foi em cima do Posse, o seu presidente da República, José Ramos Horta, ministro de justiça, foi ser Jornal, até tem, e se cria condição onde apoia o setor de justiça e a Timor-Leste, onde garante a justiça IDNB, independente e não imparcial para o povo. Música Antes de asumir claro, a ministro de justiça, e atinam Riu-Rua, ser Jornal, se cria defensor pública, no asumirmos no dar defensor pública geral no presidente do Conselho Superior de Defensoria Pública Timor-Leste. A justiça, e atinam Riu-Rosia, atinam Riu-Rosão-Rosengito, Jornal continua a assumir cargo, aneçam comissário, que a justiça, e atinam Riu-Rosão-Rosengito, atinam Riu-Rosão-Rosengida, no atinam Riu-Rosão-Rosentolo. Aneçammos membro comissão nacional de eleição, no membro triagem Polícia Nacional Timor-Leste, e atinam Riu-Rosão-Rosinen, atinam Riu-Rosão-Rosengito. Joannico Vicenti, Adéritus Jimenez, ZMN.